Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês as minhas paletas favoritas de maquiagem Eu amo paleta de maquiagem, eu acho que é um dos meus itens favoritos Tem alguns na frente, tipo base, corretivo, pele no geral, eu amo Mas paleta de maquiagem faz meu coração assim acelerar quando eu tô nas lojas, sabe? Eu tipo, fico louca E eu sempre me acho muito rica quando eu compro uma paleta de maquiagem, sabe? Se eu compro um batom, eu amo, mas assim, paleta, eu acho que dá uma riqueza, dá um poder Acho que eu podia viver só de paleta de maquiagem, que eu ia me achar, tipo, muito rica No caso eu fico cada vez mais pobre quando eu compro uma, mas estamos aí Mas eu selecionei esses mais especiais pra mostrar pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia desse vídeo, se você quiser ver mais coisas de favoritos aqui Dos meus produtos favoritos, deixa aqui embaixo nos comentários E também deixa o seu like pra mim, que é super importante Se inscreve aqui no canal, eu quero muito que a gente chegue em 20 mil inscritos Ainda nesse mês, ou quem sabe ainda no mês seguinte Porque eu vou fazer uma surpresa pra vocês Então se inscreve aqui no canal, compartilha com as amigas E é isso, vamos começar Temos uma certa preferência de marca aqui nesse vídeo, eu tentei Mas aí eu falei assim, eu preciso ser sincera, eu preciso mostrar as que eu realmente mais gosto As que realmente eu mais uso Então, gente, temos uma predominância aqui de Urban Decay Que são as paletas, assim, que eu mais amo A primeira, eu vou falar que é o meu amor Tipo, o primeiro amor, a primeira paleta que eu comprei da Urban Decay E eu uso ela até hoje Ela meio que divide opiniões Porque é uma paleta que é neutra Mas, ao mesmo tempo, ela tem bastante Uma pegada rose gold Uma pegada rosa Que não é todo mundo que gosta Então ela não chega a ser tão neutra quanto, por exemplo, marrom Cinza, preto, sabe? E aí, gente Ela é tipo a coisa mais maravilhosa da vida Tá saindo uma sombrinha aqui De tanto que eu usei Vem com 12 sombras Todas as paletas, assim, Naked da Urban Decay Vem nesse formato, assim Depois que eu tive essa paleta, eu comecei a perceber que eu amo esses tons, assim, mais rosados Pra minha pele Que combina muito Combina às vezes mais do que esses outros tons que eu tava falando pra vocês Que é muito coringa, né? Foi a minha paleta número 1 Tipo, paleta riqueza número 1, sabe? E ela tá no meu coração desde essa época Vamos para o meu segundo amor Que é a Naked Ultimate Ultimate Basics Essa paleta aqui Pra ser muito sincera com vocês Eu pego da minha irmã Mas Ela é maravilhosa E fui eu que indiquei pra minha irmã comprar Porque eu sou a louca da Naked Eu amo essa paleta Por quê? Eu amo a Naked Tree Mas eu acho que a pigmentação das outras duas paletas Que eu vim aqui mostrar pra vocês É melhor do que da Naked Tree E essa aqui é o caso Essa paleta aqui Ela é ideal pra quem não gosta de sombras Brilhosas Pra quem não gosta de uma maquiagem brilhosa Porque ela só tem tons neutros Toda a paleta é feita de tons neutros Tem preto, tem cinza Tem três marrons Tem quatro tons mais assim nude Um meio berinjela Que é maravilhoso E fica muito linda na maquiagem E um tom assim mais amareladinho Você consegue fazer muita coisa com essa paleta É tipo aquela paleta de viagem Que você consegue usar e criar E fazer mil e uma coisas E se você gosta de brilhinho Você leva um brilhinho separado E eu me surpreendi muito com a pigmentação dela É tipo muito, muito boa Eu vou pegar aqui no dedo Olha E ela é tipo muito macia na hora de fumar Sabe? Não é aquela sombra dura Eu peguei Veio tipo muito concentrado E ela é bem gostosinha na hora de fumar Enfim, maravilhosa E a última favorita da Urban Decay É a Naked Heat Que eu já falei dela aqui várias vezes pra vocês Se vocês me acompanham aqui nesse canal Vocês já viram várias vezes Ela é uma paleta que ela tem uns tons muito queimados É completamente diferente do das outras Porque são tons realmente muito, muito, muito quentes Toda paleta segue essa pegada assim De tons meio fogo De tons mais puxados pro vermelho Com fundo bem quente Eu acho que a pigmentação dessa é melhor do que da Naked Tree Pode ser que seja uma impressão minha Também vem com 12 sombras E vem com 4 sombras brilhosas Que são lindas E são super pigmentadas Eu vou fazer um swatch aqui pra vocês Olha o brilho dessa sombra E ela também é nessa pegada bem molinha assim, sabe? Que é super fácil de esfumar Olha, fica maravilhosa, gente Eu sou completamente apaixonada pela Urban Decay Acho que vocês conseguiram perceber Inclusive a Urban Decay Thumbs aqui, patrocínios, parcerias Contacte-me Próxima paleta é a paleta que eu mais uso de todas Sério, eu preciso falar isso pra vocês Porque é a paleta que eu mais uso É tipo, eu uso ela durante o dia Eu uso ela pra sair Eu uso ela de noite Enfim, eu uso ela em todas as situações É aquela paleta que, tipo Você não sabe como ainda tá sobrevivendo Como ainda tá viva de tanto que você usa Que é a Meet Matte Trimony Da The Balmy Ela é uma paleta que segue essa pegada assim Da Naked também De só tons neutros Ela também tem esse fundo mais arremelhado Vocês conseguem perceber aí Que eu adoro esses tons E o que eu mais uso dessa paleta É justamente essa parte aqui assim Eu uso isso aqui todos os dias Mas tipo, todos os dias de verdade Eu sempre faço um negocinho aqui Abaixo dos olhos, sabe? Pra dar um destaque no olhar E eu faço isso todos os dias Pra ir pra faculdade Pra ir pra qualquer compromisso Porque é aquela coisa que, tipo Realça a maquiagem Dá um up no visual Na cara, sabe? Tipo, acordei É isso Então pra eu acordar E sair na rua Eu faço esses quatro passinhos aqui Que são essas sombras aqui Misturadinhas E a pigmentação também é muito boa Eu já falei pra vocês Várias vezes das sombras Das paletas da The Balmy Eu gosto muito E uso muito essa aqui também Pra fazer O fundo do olho, sabe? Não sei se vocês sabem Pra neutralizar a pálpebra Ou pra fazer um toquinho assim Mais claro Eu adoro fazer essas coisas Enfim Essa paleta aqui É a paleta que eu mais uso De todas nesse vídeo De verdade Aí vamos para Essa paletinha aqui da MAC Eu amo o tamanho dessa paleta Porque olha isso É tipo Qualquer necessária Esse negócio cabe E ela é só De tons neutros Essa aqui Ela se chama Amber Times Nine São nove sombrinhas Com um tom assim Uma pegada mais terrosa Não é tão vermelhada Tão rosada Como as que eu tava mostrando Aqui pra vocês Então eu gosto bastante, né? Porque a gente dá uma variadinha Ela vem com Cinco tons Meio cintilantes Meio brilhosos E três tons neutros Eu amo Porque essa paletinha aqui Quando eu tipo Tô na pressa Ou pra montar uma necessaire Super rápida Ela me salva Por causa do tamanho Por causa da praticidade E a MAC Ela tem vários tipos Dessa paleta, né? Sei lá Tem tipo Muitas paletas Super bonitinhas Tem aquelas que são assim Só listrinhas Sabe? Eu sou super fã, né? Quem não é fã da MAC Eu amo E também tem aquelas Que você consegue montar Só é super mais barato Do que você comprar Só as sombras individuais E a última É a minha compra mais recente Que quem me acompanha aqui Já está cansado de ouvir falar Que é a Huda Beauty Da Huda Beauty No caso eu sempre falo Que é a Huda Beauty Da Huda Beauty Mas é a Rosa Gold Da Huda Beauty Eu tô apaixonada por ela Inclusive a make Que eu fiz hoje É dessa paletinha Ela tem uma pigmentação Muito, muito, muito boa A Huda Beauty Ela é uma maquiadora Meio que blogueira também Dos Emirates Árabes De Dubai E ela começou a lançar A marca dela A Huda Beauty Que tem cada maquiagem Que tipo A mulher arrasa Tomba Pisa na sociedade E eu tenho gostado Muito, muito, muito Da paleta dela Tipo É uma das que eu só Tenho usado pra sair Quando eu quero fazer Uma maquiagem assim Mais bonita A pigmentação É incrível Você pega só uma sombrinha Se você quiser marcar o côncavo E você já tá Com uma maquiagem Que tipo assim Gala Oscar Sabe Exagero meu Que eu sou uma pessoa Um pouquinho exagerada Você já deve ter percebido Mas gente Sério É maravilhosa Eu fiquei super Surpresa com ela E todas as pessoas Que vêm aqui na minha casa Que eu falo Testa a paleta da Huda Beauty Que eu comprei Ficam apaixonadas Então Assim É um investimento Todas essas paletas Na verdade Que eu tô falando aqui Pra vocês São investimentos Que são paletas Que eu sei que são caras Mas que eu indico Que eu amo Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado de eu compartilhar Aqui com vocês As minhas paletas favoritas Como eu disse pra vocês Eu sei que são paletas Que são caras Que são paletas Que requerem um certo investimento Mas eu acho que vale a dica Aí pra vocês Na hora de comprar Porque lógico Que você não precisa ter Todas as paletas do mundo Você tem que escolher alguma Que faça você feliz E que tenha a ver com você Que tenha a ver com sua personalidade Com o jeito que você gosta de se maquiar E é isso Não esquece de se inscrever Aqui no canal Como eu disse Tá vindo surpresa por aí Hashtag Vem coisa boa por aí Super blogueirinha E me deixa aqui embaixo também Qual é a paleta Que você mais gosta de maquiagem Porque eu sempre tô procurando Novas coisas pra testar Coisas pra procurar E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau